O conselho foi reimplantado há uma semana. Os membros assistiram vídeos de como a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados foi criada em 1972. O método é considerado modelo em todo o país e até em mais de 20 países do mundo. O conselho é a ponte entre a comunidade e o presídio, e a APAC. Nós temos inúmeras demandas, principalmente aquelas relacionadas ao trabalho do encarcerado. O conselho, a sua reinstalação, ele vem fazer esse elo na tentativa, e com certeza tudo dará certo, para que a sociedade se sensibilize e possa apoiar a recuperação daqueles que se encontram encarcerados. No Brasil, nós não temos a pena de morte, no Brasil nós não temos a prisão perpétua. Hoje, quem cumpre pena nas unidades será reinserido um dia à sociedade. A sociedade precisa refletir e decidir como irá receber esse condenado. Um homem novo, um homem recuperado, ou um homem que aprendeu ainda mais com a criminalidade. O método tradicional de presídios é considerado inadequado para a reinserção dos presos à sociedade. A penitenciária de Caratinga conta hoje com 525 encarcerados, número bem acima do recomendado. A APAC de Caratinga abriga 114 presos. 80% das pessoas que passam pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados não voltam a cometer crimes. Estatística bem superior ao modo mais aplicado no restante do país. Na APAC, nós realizamos um trabalho a partir dos dois elementos. E um deles é o trabalho voluntário. Então, precisamos muito dos voluntários para desenvolver esse trabalho para conseguirmos a recuperação dos presos. Mas acreditamos na recuperação deles e é desenvolvido trabalhos aqui na unidade, escola. São várias funções que levam a essa recuperação. Durante o encontro, os membros do Conselho da Comunidade puderam conhecer as instalações da APAC e conversar com os presos que buscam ressocialização. Os assistidos realizam trabalhos de artesanato, trabalham na padaria e cozinha da instituição, praticam esportes e até têm uma academia de musculação à disposição. Ah, eu já ia me esquecendo. Eles também controlam todas as chaves e portas da APAC. O Conselho da Comunidade tem a missão de discutir e planejar bem-estar de vida para as pessoas presas, tanto para os encarcerados do presídio, quanto para quem já descobriu o método mais eficaz de reintegração com a sociedade. Apoiar, buscar também apoio, buscar ajuda e sempre que possível a gente conversar com as pessoas e divulgar esse método da APAC, que é um método que a gente, acho que todos já sabem, mesmo os que são contrários, eles sabem e eu acredito que eles respeitam esse método, porque é um método que não tem como, você pode até ser contra, a pessoa pode até ser contra, por questões próprias, questões particulares, mas é um método que realmente funciona.